A Constituição Brasileira de 1988 e a Lei nº 11.445, de 2007, assegurou acesso universal ao saneamento básico, desde o abastecimento ao esgotamento sanitário. Tê-lo plenamente é um dos principais requisitos para um país ser considerado desenvolvido, uma vez que a sua condição está diretamente ligada à qualidade de vida, à melhoria da saúde e ao impacto ambiental positivo. A falta de saneamento básico é hoje um dos principais problemas das pequenas e grandes cidades. Essa carência provoca inúmeras patologias nas populações diretamente afetadas, como diarreia, febre tifoide, cólera, amebíase, giardíase, leptospirose e as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e febre chikungunya. No Brasil, estima-se que 100 milhões de pessoas, quase metade da população do país, não tem acesso à coleta de esgoto. Em alguns lugares ela é feita de forma bastante irregular. Em São José do Egito, no interior de Pernambuco, a população convive com os problemas causados por um esgoto a ser aberto que corta a cidade. Sem qualquer tipo de canalização, os dejetos contaminam o solo. A água dos lençóis freáticos, que é captada por poços nas casas das proximidades para o consumo, e o rio Pajeú, um afluente do rio São Francisco, que abastece a cidade, já que o fluxo do esgoto é lançado no rio sem qualquer tipo de tratamento. Observa-se também, na população subjacente, o aparecimento de doenças. Em 2016, a cidade viveu um surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Foram identificados aproximadamente 2.500 casos em uma cidade com a população estimada em 35 mil habitantes. Também em 2016, a região foi acometida por grandes chuvas que fizeram o esgoto transbordar, o que causou o desabamento de casas e pontilhões. Entre promessas da construção de um novo canal e os transtornos causados pelo esgoto, vive a população, que espera por menos promessas e mais soluções.